Já tá gravando? Olá, amigos da Sublimação! Meu nome é Matheus Coço e você está no canal do Mário e Marias! Bom, hoje vou tirar uma dúvida que muitos de vocês têm no mundo da sublimação. Abrir ou não abrir uma loja física? Eu recebo muita mensagem, as pessoas perguntam vale a pena montar uma loja física? Então vamos lá! Quais são as maneiras que você pode trabalhar com sublimação? Você pode fazer como um bico, informal, digamos assim. Eu acredito que a maioria no começo é mais ou menos assim. Você pode começar sendo um autônomo, você já está mais aí. Eu aconselho sempre você se registrar, para você ter os benefícios e para você já ter, como se diz, um nome jurídico com mais tempo. Na hora que você precisar levantar um dinheiro ou conseguir financiamento de um equipamento, você ter um histórico, não só o teu nome físico, mas seu nome jurídico. Então, pelo menos um autônomo ou um MEI, um microempreendedor individual, mesmo que você venda aí online, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, ou um site. Então aí está a segunda maneira de vender. Online, você tendo o teu próprio site, utilizando essas mídias sociais que a gente falou aí, que dá um excelente resultado. Não é obrigatório você ter uma loja física. Você precisa perceber mais ou menos a demanda que você está tendo dos produtos. Pode acontecer de você ter alguns produtos que o frete fica muito caro. Por exemplo, almofadas, copos long drink, a pessoa pede 100, pede 200. Então, lota. Fica uma caixa, fica mais caro que uma caixa com 100 copos long drink, sai mais caro o frete, dependendo do lugar, que os próprios copos. Um exemplo. Então, eu aconselho você começar com um atendimento virtual. Você abre sua empresa, você faz esse atendimento virtual por WhatsApp. Porque hoje, com a modernidade, você pode mostrar o produto para a pessoa antes de produzir. Os mock-ups da vida aí, ou uma simples arte que você desenhou, você manda para a pessoa analisar e aprovar. Você pode solicitar o pagamento de uma entrada do pagamento, ou o pagamento total via Mercado Pago, PagSeguro, Paypal. Tem uma infinidade aí de opções que você solicita o pagamento para a pessoa. Você pode parcelar no cartão, tudo online. Entendeu? Então, isso dá para fazer sim. Aí, a questão da loja física. Ah, mas meu sonho é ter uma loja com os produtos, não sei o que. Realmente, é legal. Vou falar para vocês. É legal, sabe por quê? Vamos falar das vantagens de ter uma loja física. Primeiro, isso, querendo ou não, dá uma credibilidade maior para os novos clientes. Porque se o cliente fez com você um serviço e você entregou certinho no prazo, com qualidade, você pode vender deitado na tua cama que o teu cliente vai confiar sempre em você. Agora, para você sempre captar novos clientes, é legal você ter uma loja física, uma referência comercial. Isso é legal. Aí, o cliente chega na sua loja para comprar, por exemplo, uma caneca de porcelana. Aí, chegando na sua loja, tem exposto alguns produtos lá. Uma almofada, um chinelo, uma capa de celular. Aí, o cliente foi lá para comprar um produto, às vezes sai com dois, três. Ou, no mínimo, ele sai comprando o que desejava, mas sabendo que, numa outra oportunidade, você tem outros produtos. Ela indica para outros clientes. Então, assim, a loja física tem esses benefícios. Se você estiver num ponto de alto fluxo de pessoas, e você tiver uma vitrine, meu amigo, você imagina, quem que resiste numa época de dia dos namorados, dia dos pais, dia das mães, essas datas comemorativas, né? Dia dos professores, uma vitrine com produtos personalizados, com o que é um preço excelente, podendo ter a opção de personalizar como a pessoa quiser. Então, é uma loja que vende, vende. Se estiver num ponto bom, ela se vende. Se você souber trabalhar, vai tranquilo. Agora, tem os contras. Você vai pagar aluguel se você não for dono do prédio, né? Você vai pagar água, luz, telefone, internet, muito provavelmente funcionário. No começo pode ser algum conhecido teu, um parente, né? Mas você sempre vai ter que pagar ajuda. Os impostos já é normal para todos, até quem é autônomo, os impostos e taxas. Você vai ter cumprir horário na tua loja, é diferente de você trabalhar na tua casa, você não tem tanta liberdade, digamos assim. Se você for sair para almoçar, precisar entregar alguma coisa, precisar levar alguma coisa para um cliente, alguém tem que ficar no seu lugar, né? Você tem que ter um estoque maior de produtos, porque se você tem uma loja física, a pessoa entra na sua loja e está vazia, não tem por que você ter a loja. Aí é só você escolher um ponto de entrega. Escolhe um ponto de entrega só para você despachar os clientes. Então, a verdade é que loja física, claro, você vai gastar bem mais. Tem a questão de imobiliário, né? Móveis, você vai fazer as estantes, o caixa, as prateleiras, vitrine, artigo decorativos, salinha de espera, você vai ter que pôr um ar-condicionado, dependendo da região, porque a gente está vivendo épocas muito quentes, ou pelo menos ventilado, etc. Então, quais são as etapas? É claro, se você já tem um bom dinheiro guardado no bolso, você já pode pular várias etapas. O dinheiro é um catalisador de etapas. Agora, se você está começando aos poucos, fique tranquilo. A loja física, ela não vai evitar, ou ela não vai ser um problema para você crescer. Você não ter a loja física não é algo impeditivo, não vai te impedir de crescer, fica tranquilo. Eu passei por todas as etapas, e é o que eu indico você fazer, você que está começando, que tem um dinheirinho só para investir nos equipamentos primeiros. Então, o que você faz? Você começa, cria sua marca, compra lá, se você já sabe sublimação, principalmente se você fez nosso curso de sublimação, o link está aí embaixo do nosso curso de sublimação. Se você não sabe nada de sublimação, quer sair do zero para se tornar um profissional, faça aí. Então, beleza. Vamos partir do princípio que você já tem conhecimento da sublimação. Você é um profissional. Você vai comprar seus equipamentos e vai começar a fazer na sua casa, correto? Na cozinha, na copa, num cômodo que sobra. Aí, aos pouquinhos, você pode aproveitar um outro cômodo. Se você conseguir separar um cômodo só para o seu trabalho, já se torna aí um home office. Está super em alta, bonito falar. E você começa a trabalhar na sua casa, que é uma delícia. Você precisa ter uma autodisciplina muito grande, porque senão você fica só vendo Facebook e comendo. Mas, então, aí você pode... Às vezes você mora num ponto bom, às vezes você mora num bairro populoso, às vezes você mora num edifício que tem bastante demanda desse tipo de serviço. Eu não sei. Depende de onde você mora. Depende da região. Às vezes o local que você mora não é bom comercialmente. Às vezes sim. Se for um local bom comercial... Bem, é. Uma região de fácil acesso, de preferência uma casa, por exemplo, de um bairro populoso, que tem carência de lojas, de produtos de presente, etc. Está aí uma coisa para você explorar. Fazer um cômodo na frente. Você faz lá na frente da sua casa para você receber a pessoa, para lá ver seus produtos prontos. O showroom de produtos. Isso é bem legal. Agora, se você não tem esse ponto bom, você tem que alugar. E você não adianta querer começar com aluguel caro, porque sublimação... Ela tem uma margem boa, mas para ela começar a dar dinheiro vai um tempo. Porque as pessoas precisam te descobrir. Em média, o Sebrae diz que uma empresa começa a dar lucro, começa a ver um resultado mesmo depois de um ano. Em média, pode ser mais ou menos. Então, no primeiro ano do teu de loja, você só vai pôr dinheiro. Você não vai tirar. É assim para todo mundo. Você tem que ter uma reserva também para ter a loja. O que mais que eu posso falar de ter loja que vocês sempre me perguntam? Então, assim, vocês vão chegar nessa etapa de ter a própria loja, mas vocês vão ter que passar por outras. Criar o nome, começar a ter estoque, poder de compra, para vocês comprarem mais. Então, isso é legal. Tenha paciência, tenha calma antes de você ter sua loja. Estrutura e você ganhe bastante experiência profissional, know-how na tua área. Conheça bastante produtos variados. Conheça as opções. O que você pode produzir? O que você pode terceirizar? Vale a pena você mesmo, por exemplo, invernizar com as resinas, as canecas, os azulejos, os MDF, ou já terceiriza, já compra pronto. Camisetas, tecidos, essa linha de tecidos e malhas. Compensa você terceirizar? Compensa você comprar pronto ou você mesmo fabricar? Então, tudo isso você tem que pensar. O que te vale a pena? Para quando você chegar no momento de montar a sua loja, você já passou por um caminho, você já tem uma experiência de falar a loja vai ser assim. Entendeu? Porque sublimação é um ramo que você se perde um pouco. No começo é só alegria, mas chega num ponto que você se perde, porque é muita coisa que você pode fazer de sublimação. Muita coisa. Aí você se perde, não sabe se foca em brindes, não sabe se foca em presentes personalizados, não sabe se foca em criação de artes mais elaboradas ou artes mais rápidas, se você foca só em camiseta, caneca e não sei o que, se você foca em coisas de aniversário e festas, se você faz só a fabricação, a produção e terceiriza a venda para outros comércios, a sublimação é uma área que eu falo é quase infinita. Então, você tem que tomar cuidado para não se perder. Então, esse tempo que você tem trabalhando na sua casa, vendendo online, começando aos pouquinhos, isso é muito bom para você criar raiz no teu negócio. E com isso você tem uma experiência de valor mesmo que vai fazer você tomar uma decisão. Porque abrir o próprio negócio no Brasil, infelizmente, pelo menos até hoje, é um gasto alto, é um custo para manter alto e não é garantia de retorno. Por mais que seja sublimação, que é um mercado super em alta, mas se você tiver foco, reservinha financeira, experiência, cara, vai, vai porque empreendimento é arriscar. Agora, uma coisa é ser empreendedor, outra coisa é ser maluco, ser louco. Ah, comecei agora, comprei as marcas e vou montar a loja. Isso é louco. Entendeu? O que é um empreendedor? Um empreendedor é aquele que estudou, ele domina, pelo menos o básico da área dele da sublimação. Eu domino sublimação, eu conheço, eu sei o que é sublimação e sei trabalhar nos equipamentos principais, sei usar os insumos principais. Você é um profissional. Se você tem esse conhecimento, já tem uma clientela que veio lá de atendimento virtual, dos vizinhos, dos familiares, você já tem lá uma carta de clientes, você já tem seu network. Você começou a ter um giro de dinheiro, você tem uma empresa que já consegue, no banco ou nas financiadoras, um crédito, você já tem um crédito legal, fazer um crédito rotativo, para ter um ganho, para ter um fôlego, para um mês difícil, ou adiantar um dinheirinho. Aí sim, cara, procura um lugar com calma, um ponto, não é só porque, não precisa ser no centrão da cidade, muitos bairros hoje estão carentes de uma loja legal. Você pode expandir a tua área de sublimação, como você costuma ter muita impressora, você pode oferecer serviços de xerocos, impressão de documentos, scanner, entre outros produtos, em plastificação, em cadernação, você pode pôr produtos prontos, se tornar uma micro franquia, ou um revendedor, UAT, imaginário, catavento, e eu te falei, já passei por tudo isso aí, gente, é o que você imaginar, só que você tem que sentir o que dá mais certo para você, tá, se deixar aqui, nós falamos uma, duas horas, porque abrir um negócio, depende de várias situações, então assim, resumindo, montar loja legal, eu te incentivo, mas se estruture, tá, se estruture, emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, e profissionalmente, todas esses mente, tá bom, cada degrau, não tenta pular a escada inteira não, que às vezes você cai de costas e se rebenta, calma, vai dar tudo certo, se você escolheu fazer sublimação, você já está na área certa, uma área muito boa, tá, então é isso aí, eu gravei esse vídeo, porque tinha muita gente me perguntando, sobre o que eu achava de ter uma loja física, e está aí a minha opinião, se você não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se, ative o chininho, para sempre que tiver vídeo novo, ele avisar, não é assim, mas tudo bem, e é isso aí. e é isso aí, e é isso aí,